E os nossos convidados especiais hoje, Chiquinho, é o Príncipe das Pegadinhas e... Lógico, o Coringa Brasileiro! Ah! Seja bem-vindo! Aê! Toninho Tornado e o Coringa Brasileiro. Ê, sou seus fãs, eu sou fã de vocês! Demais, né? Sucesso das Pegadinhas e hoje aqui com a gente... Eu quero que você me conte... Toninho, quanto tempo você já faz isso? Me conta um pouquinho da sua vida, porque as pessoas têm curiosidade, né? Como você começou, e por que você é o Príncipe das Pegadinhas? Porque o Rei das Pegadinhas tem um, né, Toninho? Vamos lá! Tem, tem um! Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho aí de cada um de vocês aí, e principalmente ao público, né? Faço humor desde 1987. O Rei da Pegadinha, galera, é o Ivolanda. Verdade, verdade. O mestre da Pegadinha está com o Papai do Céu, que era o Marquinhos. Que, o que, o que, o que, rapaz? Muito, muito. E aqui tá o Delício da Pegadinha. Que, ó, Chiquinho! Delício? É o Delício! É o seu canal, é o Delício. É o canal do Delício. É o canal do Delício, né? Ah, o diretor, daqui a pouquinho vamos soltar uma pegadinha do Delício. Você que começou, não sei se você começou na RedeTV, é o que eu sempre te vi muito no João Kleber, né, Chiquinho? Muitas pegadinhas. Isso, correto. Eu comecei lá no... Na verdade, eu passei pela Band, passei pela Record, alguns programas de humor, Ana Hickman. Então, fui rodando até que eu cheguei na RedeTV e foram sete anos fazendo pegadinha. Sete anos do João Kleber. Sete anos fazendo pegadinha do João Kleber, de 2013 a 2019. Muitas pessoas perguntam... Ih, aí tem tantas perguntas, né, Chiquinho? Tantas perguntas pra fazer pro Toninho, tem tantas perguntas pra fazer pro... Não, o Coringa, ó. Coringa, é. Estamos com ele aqui, ó. Olha a risada do Coringa. Sensacional. Temos vídeos, temos vídeos, mas antes de entrevistar também o Coringa, Vamos mostrar, tem uma pegadinha aí do Toninho? Do Toninho Tornado? Tem aí? Tem aí? Vamos soltar uma pegadinha. Vamos soltar uma pegadinha do Toninho. Opa. Tem ninguém aí pra atender, não? Tem não. Ah? Não. Olha o cliente. Oh! Demora essa? Acho que é merda. Aí, meu, você tá louco, cara? O que foi? Desculpa aí. Olha o que você fez aí, caralho. Porra. Calma. Que merda. Eu tô esperando o cara atender, eu tô com fome. É, e aqui, como é que você fez a situação aqui, meu? Ué, desculpa aí, pô. Tô com fome. Desculpa o caralho, porra. Ué, perdão, mano. Olha o cliente. Já vai, já! Eu vou! Cara forçado. Aí, aí. Tá vendo, porra? Olha, você tá querendo o que, meu? Calma aí, chefe. Só tô... O que? Você tá levando uma comigo, porra? Não, não tô levando. Tô só vendo se o cara atende eu aqui. Caralho, porra. Desculpa aí, mano. Cuidado aí, pra não... Ah, vou embora. Não tem ninguém, não? Cliente! Já vai! Olha o cliente! Oi, meu! Tá maluco? Calma. Como é, meu tio? Eu sei, meu. Tá assustou, meu. Ah, tô com fome. Não, também tô, mas espera um pouco. Ah, mas esperar um pouco, mano. Já tá fio. Não é você que acordou quatro horas da manhã? Não, também acordou cedo, meu irmão. Nada a ver. Embaçado, né? Não vou em outra lanchonete. Ô! Ô, meu! Tá maluco? O que foi, mano? Tô de novo, meu. Tá louco? Ah, calma, velho. Só tô esperando o cara. Eu quero comer alguma coisa, mano. Pede aí. Não, vai ficar estressadinho, mano? Pô, acordei daquele jeito hoje, mano. Tô bom, não, mano. Joco! Ah, vou em procurar outra... Ah, vou em procurar outra... Ah! Ah!